Se pudesse desligar a minha cabeça Se pudesse desligar a minha cabeça Se pudesse desligar minha cabeça Num simples botão de onenor Meu mundo seria pura diversão Um sonho além da imaginação Eu seria fada e você condão Se pudesse desligar a minha cabeça Eu pegaria um avião Um rabo de cometa Pro Cairo ou pro Japão Esqueceria tudo que não tem razão Então vou deixar Isso pra lá, vou esquecer Deixar que tudo possa acontecer Que a sorte me apareça Então vou deixar Isso pra lá, vou esquecer Deixar que tudo possa acontecer Que a sorte me apareça Se pudesse desligar a minha cabeça 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 Se pudesse desligar minha cabeça Eu pegaria um avião, um rabo de cometa Pro Cairo, pro Japão Esqueceria tudo que não tem razão Se pudesse desligar a minha cabeça Não sobraria um botão Transformaria tudo em bolhas de sabão Faria uma seresta, voz e violão Então vou deixar isso pra lá, vou esquecer Deixar que tudo possa acontecer Que a sorte me apareça Então vou deixar isso pra lá, vou esquecer Deixar que tudo possa acontecer Que a sorte me apareça Se pudesse desligar a minha cabeça 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 Corey Se pudesse desligar a minha cabeça Se pudesse desligar às mãos Para o meu coração É esse aí É o amor E continua Obrigado.